Vamos estudar o Salmo 58 hoje, nós estamos estudando os 150 Salmos da Bíblia. Versículo de número 1 até o versículo de número 5. Falais deveras o que é justo, ó poderosos. Julgais retamente, filho dos homens? Não antes no coração tramais iniquidades sobre a terra? Fazeis pesar a violência das vossas mãos? Desviam-se os ímpios desde a madre. Andam errados desde que nascem, proferindo mentiras. Tem veneno semelhante ao veneno da serpente. São como a víbora surda que tapa os ouvidos para não ouvir a voz dos encantadores, nem mesmo do encantador. Olha aqui o Salmo de Davi. Davi está dizendo que o mundo estava perdido naquela época, que as pessoas estavam muito maldosas, estavam maquinando o mal contra as outras. E não é verdade o que está acontecendo em nossos tempos hoje em dia? Você vê o que as pessoas estão fazendo com as suas próprias famílias? Você vê o que os políticos estão fazendo? Você vê coisa absurda acontecendo em nossos tempos atualmente? Até mesmo na igreja, quantas maldades muitas vezes. Muitos crentes estão fazendo um contra os outros, não é verdade? O negócio está generalizado. Está parecendo Sodoma e Gomorra. E aí a ilha de Deus começa a descer. Como que a ilha de Deus começa a descer? Pragas, destruições, terremotos, enchentes. Tudo isso que começa a acontecer, terrorismo, tudo é Deus permitindo, não Deus fazendo, Deus não faz o mal, mas Ele permitindo para que haja uma correção por parte do povo, para que o povo venha se converter na presença dEle. Então aqui Deus está nervoso no Salmo 58, porque a ira de Deus, não sei se você estudou, que Deus não é só amor, Ele também é ira. A Bíblia diz que o renda coisa é cair na mão do Deus vivo. E os ímpios, as pessoas aqui que a gente acabou de ler, que se desviam do mal para fazer coisas, desviam do bem para fazer coisas más, elas estão realmente à mercê da ira de Deus. E que Deus nos livre disso. Eu quero a misericórdia de Deus, eu quero o amor de Deus, eu quero o perdão de Deus. Eu não quero nem ver a sua ira nem de perto. Então para isso nós temos que obedecer a voz do Senhor. O que o Senhor fala conosco nós temos que obedecer. E temos que ter um coração limpo. Não adianta obedecer por fora, mas o coração está maldoso. Aqui no versículo 5, 4 e 5, diz que é como a serpente que tapa os ouvidos para não ouvir os encantadores. A serpente sempre ouve o encantador. O encantador começa a tocar aquele instrumento e a vibra começa a sair do pote. A gente já viu aqui muitas vezes. Mas aqui a serpente tapava o ouvido para não ouvir o encantador. Assim também são muitas pessoas que estão tapando os ouvidos para não ouvir a palavra. Estão tapando os ouvidos para não ouvir a mensagem. Quantas pessoas estão no culto e quando o pastor ou o pregador começa a pregar uma mensagem mais forte, eles se levantam. Eles vão ao banheiro. Eles vão para a cantina. Eles vão para a portaria conversar. Por quê? Porque não suportam a palavra. Não querem se consertar. Depois, quando a ira de Deus vem, ou seja, quando eles vão para o hospital, quando acontece catástrofe, quando são assassinados, aí depois vai reclamar, a família não vai entender. Mas como é que Deus não livrou? Como é que Deus permitiu isso? Deus sabe muito bem, irmãos. Porque o justo não é punido. O inocente não é punido. O inocente, Deus tem ele como inocente. Não, Deus o protege. Deus o guarda. Versículo de número 6. Ó Deus, quebra-lhe os dentes nas suas bocas. Arranca, ó Senhor, as presas dos leões. Desapareçam como águas que escorrem quando armarem as suas flechas. Sejam elas feitas em pedaços. Como a lesma que se derrete. Assim sejam eles. Como o aborto de uma mulher. Nunca vejam o sol. Antes que as vossas panelas possam sentir o calor dos espinheiros. Assim os verdes como secos. Os ímpios serão arrebatados como por um redemoinho. Viu como Deus aqui está falando. Davi está sendo usado por Deus para dizer para Deus punir os ímpios. Porque se não punir os ímpios, aí todos os justos vão achar que é bom ser ímpio. Que é justo ser ímpio. Está me entendendo? E que Deus não pune nada e que cada um faz o que quiser. Então tem gente que fala assim. Não, tomara que Deus proteja, dá livramento para todo mundo. Não é assim não, irmão. Se Deus dá livramento para todo mundo, já era a humanidade. Acabou a terra. Deus não pode dar livramento para algumas pessoas. Porque se não, o mal vai prevalecer. Você imagina se Adolf Hitler não morresse e continuasse vivendo por muitos anos? Você imagina se o filho dele desenvolvesse a sua ideia e o nazismo existisse ainda hoje? Você imagina se Osama Bin Laden, se Saddam Hussein estivesse vivo até agora? Irmãos, a gente não entende isso. Não entende que a ira de Deus é necessária para poder corrigir, para poder limpar a terra. Senão a gente não consegue viver. Imagina se todas as cadeias de Deus perdoasse todo mundo e tivesse todo mundo que é bandido, estuprador, tivesse tudo na rua agora? É acabar o mundo amanhã. Tem gente que não entende isso, não para para pensar nisso. Então a ira de Deus tem que descer mesmo. Mas Deus é que decide que hora que Ele vai descer a ira, se Ele vai cobrar, se Ele vai cobrar. Não somos nós que desejamos isso, tu compreende? Nós desejamos que Deus trabalhe para nos dar uma vida feliz e que salve todas essas pessoas. Mas se elas não quiserem ser salvas, elas serão varridas da terra, porque o próprio Senhor está falando nesse salmo aqui. Então Deus irá julgar todas essas pessoas. E no versículo 9 que eu acabei de ler, os ímpios serão arrebatados como um redemoinho. Vão sumir, vão desaparecer e vão para o inferno. Então não é bom ser ímpio. Não é bom praticar impiedade. Não é bom agir com vingança. Não é bom guardar mágoa no coração. Não é bom trair a mulher e trair o esposo. Não é bom roubar. Não é bom falar mal de pastor. Não é bom não querer se submeter à palavra. Não é bom congregar em casa. Não é bom essas coisas. Essas coisas atraem a ira de Deus. E se Deus está nervoso com a gente, Deus nos livre. Quem vai nos guardar? Porque se o diabo estiver nervoso com a gente, Deus nos guarda. Se o homem estiver nervoso com a gente, Deus nos guarda. Mas se Deus estiver nervoso conosco, o que vamos fazer? Fugir dele? Peitar ele? Como vamos fazer isso? Versículo 10 e 11. Quando Deus fizer a justiça, os ímpios vão se alegrar. Porque aí Deus vai limpar a terra para nós morarmos nela. Porque nós vamos para Jerusalém Celeste e depois nós vamos descer. A Jerusalém Celeste desce na terra de novo. Deus vai fazer uma limpeza aqui. Então, Jesus fala que vai lavar os pés no sangue do ímpio. Não sei se você já leu no livro de Isaías que Jesus vai pisar o sangue dos ímpios. E o sangue dos ímpios vão se espalhar. Então, Jesus vai ter prazer ali, embora ele ame as pessoas, mas ele tem que fazer justiça. Porque a justiça está muito ligada ao amor. Tem gente que não entende isso. Então, que nós não sejamos ímpios. Esse salmo aqui é um alerta. Esse salmo aqui é um alerta para a gente consertar a nossa vida. Esse salmo aqui é um alerta para a gente parar de maldade, parar de ficar pecando escondidinho, achando que Deus não está vendo, achando que o pastor não está sabendo. Mas Deus está nos classificando como ímpios. Não interessa se as pessoas todas acham que nós somos homens de Deus, que nós somos pessoas fabulosas, gente boa. Mas o que Deus acha? É Deus que julga o mundo. É Deus que vai separar bode de ovelha. Ovelha são justos. Bode são os ímpios. Quem somos? Quem somos na presença de Deus? Vamos meditar nisso hoje? Será que estamos falando que somos uma coisa, mas no fundo somos outras? O que temos praticado às escondidas? No nosso quarto, na nossa casa, no nosso trabalho, onde ninguém tem visto? Vamos meditar. Vamos meditar, vamos fazer uma introspecção. E vamos falar, Deus me ajuda. Me ajuda a não ser ímpio, a não ter esses pensamentos, a não ter esses propósitos, a não viver uma vida dupla diante do Senhor. E Deus nos ajudará. Que Deus abençoe a sua vida. Até o próximo salmo, se Deus quiser. Amém.